Sem parada, sofrendo e bebendo Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto botar lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai Já sei, a gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Cê sabe o que eu tô passando A gente não dá certo, mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla, ela quebrou De tanto botar lenha na fogueira, ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte, mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Eu tô precisando é disso De uma recaída com você sem compromisso Só amor de cama e mais nada além disso Ai, ai, cê me usa e depois cê vai Cê me usa e depois cê vai